Bom dia, vlog. Primeiro vlog do ano. Eu já estou aqui tomando o meu shake porque eu vou para a academia daqui a pouco. Esse ano eu já quero começar de um jeito diferente, sabe? Eu quero ter uma vida mais ativa porque eu já estou entrando nos meus 30 anos e eu já estou sentindo meu corpo mudar muito, sabe? Então esse ano eu falei, não, eu vou mudar de vida. Quero ser uma pessoa mais ativa, menos sedentária, fazer mais exercício porque também depois que a gente começa a trabalhar de home office, trabalhar dentro de casa, a gente fica muito tempo sentado e tem menos essa coisa de sair na rua, enfim. E antigamente eu tinha muito costume de andar, né? Eu ia para o trabalho andando, às vezes andava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Eu tinha uma vida mais ativa. Hoje em dia eu já não tenho mais e nos últimos anos menos ainda. Então esse ano vai, eu vou ter uma vida mais ativa porque eu preciso. E eu não sei o tanto que as pessoas já falaram para vocês, mas não é fácil, viu? Para quem tem uma vida mais sedentária ou para quem não está acostumado com atividade física, ir para a academia, colocar isso na rotina é muito difícil, não são flores, mas a gente tem que se comprometer e tem que ir, porque é pela nossa saúde, né? Agora no início do ano, geralmente a gente opta por começar a planejar algumas coisas. Então, tanto a nossa rotina, as coisas que a gente vai fazer, o que a gente vai priorizar, coisas que a gente tem ou que não tem que investir nesse ano, esse é o mês que a gente começa a pensar um pouco mais nessas coisas. E também planejar os nossos conteúdos, né? Então no dia de hoje eu e o Luca vamos ficar na função de fazer planejamentos e meio que voltar mesmo na rotina como criadores de conteúdo. E além da rotina de criação de conteúdo, a gente também, foi sábado, hoje é segunda, no sábado a gente resolveu organizar várias coisas da casa para ver o que a gente precisava priorizar, porque tinha muita coisa fora do lugar e que mesmo organizando, estava continuando fora do lugar. Aí a gente resolveu fazer algumas mudanças, eu vou mostrar para vocês. Eu já falei isso no último vlog também, algumas coisas que a gente estava querendo investir, só que agora a gente realmente investiu, então eu já vou mostrar para vocês. Aqui no escritório estão os sapatos, eles estão aqui, eles estavam lá fora, no último vlog eu até mostrei para vocês. Aí a gente resolveu trazer aqui para dentro para ficar um pouco melhor. Aqui no armário, vocês lembram que tinha dois colchões? Pois bem, agora tem os tripés, a gente resolveu guardar tudo aqui, ficou muito melhor, está muito mais fácil, esses tripés estavam incomodando demais aqui do lado de fora, então aqui está mais organizado e ficou mais fácil. E o resto do armário, ó, está bem, bem, bem organizado, a gente deixou bastante espaço, sabe, para conseguir pegar as coisas, algumas coisas foram para as gavetas, então está bem mais organizado. Aqui tinham vários livros, a gente tirou daqui, colocou tudo guardado lá em cima, porque só estava pegando umas poeiras aqui e não estava tão legal, sabe? Eu gosto dessa coisa mais vazia, fica um pouco melhor. E aqui fora está a bagunça, gente. Gente, eu estou com isso aqui, que é o ar-condicionado que a gente comprou, vai instalar, a gente já marcou para instalar. Isso aqui são aqueles colchões e também essas coisinhas que estavam sobrando. Isso tudo vai para uma cama que a gente comprou. Sim, depois de tantos meses enrolando, eu ficava sempre assim. Eu compro ou não compro uma cama baú e dessa vez veio aí e a gente comprou. Vai chegar aqui, acho que essa semana ou o início da outra semana, e aí tudo isso a gente vai conseguir guardar lá e já vai ajudar demais. E aí essa parte da sala já ficou bem mais clean, sem muitas coisas. A gente resolveu deixar só umas coisas de decoração que a gente gosta, então tem esse livro que eu já mostrei no último vlog, tem esse quadrinho de polaroids que eu mesma fiz e coloquei aqui, com algumas polaroids das nossas viagens. Aqui embaixo também tem outro livrinho que a gente comprou numa viagem, ele é de colorir na verdade, mas é de cinema, está vendo? Aí tem vários filmes e aí está aqui tudo falando sobre esses filmes, filmes clássicos do cinema e que a gente gosta muito. E aí a gente deixou essas coisinhas por aqui. Bom, aí aqui no escritório foi mais ou menos isso que a gente vai fazer. Nessa parede aqui do escritório e também aqui na frente, talvez a gente coloque alguns quadros, algumas coisas, mas isso é mais para o futuro, sabe? A gente vai deixar para algum momento que a gente perceber que encontrou a coisa certa. Mas por enquanto, todas essas alterações que a gente fez, a gente já falou assim, não, isso realmente está precisando muito, a gente tem que fazer. Aí a gente estudou cada cantinho e aí a gente chegou nesse lugar dessas coisas que a gente realmente precisa comprar. E aí essa semana, provavelmente, espero que seja uma semana agitada, e aí a gente já deve ter a instalação do ar e a outra cama que vai chegar e já vai ser assim, um alívio para casa, porque eu acho que já vai ajudar demais para a gente conseguir organizar e guardar algumas coisas. Comprei uma impressora, porque eu sempre estava precisando de imprimir coisas e nunca tinha uma impressora, eu tinha que sair de casa para conseguir imprimir. E aí eu comprei essa daqui, ó, e ela parece ser bem boa. Eu custei para comprar, mas agora foi. Porque eu sou assim, antes de comprar uma coisa, eu pesquiso, 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 pesquiso de novo, desisto. Aí depois de meses eu percebo que eu estou precisando muito, aí eu falo, não, beleza, dessa vez eu vou comprar então. E agora eu vou abrir ela, porque eu já tenho um monte de documento para imprimir, e eu já vou aproveitar e já vou imprimir nela. Então eu já vou abrir para instalar, né, ver como que vai funcionar. Amei! 10 de 10. Espero que ela seja tão linda quanto é aqui na foto. Descobri no meio do caminho que não tem papel, então não tem como eu testar, né, gente? Então eu vou lá comprar papel e aí depois eu volto para testar. Bom, voltei. Essas aqui foram as compras. Eu comprei essa pasta aqui, ó, de documento que eu estou precisando, que parte do que eu vou imprimir eu vou precisar colocar aqui. Também comprei a folha Chamex, comprei grampeador e grampos para o grampeador, porque eu vou precisar também para essa documentação. E aí é isso, temos muitas coisas para fazer, então já vou montar aqui para eu tentar mexer nessa impressora. Que impressora é um negócio que a vida inteira eu tive dificuldade, porque nunca funcionava, mas dessa vez vai dar certo, porque o Luca é bom nessas coisas, então ele vai me ajudar. Gente, isso aqui eu nunca entendi, tá? CD, isso aqui é da época dos anos 2000, só quem viveu sabe, não precisa. Como você pode vir aqui, não faz? Não, você vai me escaRE legal. pra não decepcionar essa impressora fez o que não funcionou de acordo com as instruções e aí a gente está vendo outras coisas aqui ainda bem que eu tenho um técnico que está fazendo isso né exatamente chamei um técnico aqui em casa só pra isso aí agora o luca vai olhar foi contratado e aí a gente vai ver espero que dê certo porque eu tô aqui tentando imprimir uma página e não deu ainda mas vamos ver vem vem aí cancela a culpa é do lucas não é da tinta aí você vai começar a buscar o carregamento de 20 minutos a você a culpa é do técnico gente não é da impressora mas você apertou aqui sem ver você que apertou essa parte eu só confirmei mas esse aqui ó tava na sua responsabilidade a culpa conjunta a culpa a culpa é do técnico a culpa conjunta gente vai dar erro de continuidade porque eu não sei comer com roupa branca né me sujei toda ali no almoço mas agora sim acho que vai dar certo que a gente esperou os 20 minutos que tinha que esperar vamos lá vamos ver aqui em morrer ao vivo ao vivo deixa eu ir para cá para não ficar com medo e eu já perfei é meus amores não foi dessa vez continuaremos tentando logo depois do intervalo logo depois comerciais então na hora que for eu vou mostrar para vocês que agora realmente não tá indo nem morrer é sobre será que até o bebê vai até o horário bebê vamos ver se vai em ó tá ali imprimir página teste ah ela se movimentou fez um barulho que não tinha feito antes você fica clicando em tudo e não vai o técnico aqui desesperado conseguimos a página teste aí ó gente fala em várias coisas congratulations gente a página teste saiu um olha que linda ela ainda é toda gay ah tô vivando depois de tudo reclamar de tanto me humilhar saiu a página teste é sobre e aqui tá falando assim felicidades a calma aí que eu tava lendo em outra língua que não é a minha até porque parabéns porque também aqui é porque eu sou bilingue qualquer uma dessas aqui eu poderia ler parabéns você instalou com sucesso a sua nova impressora gente tô aqui imprimindo várias coisas e lembrando na minha época de estagiária era bem isso aqui eu estava o dia inteiro imprimindo coisa que eu fui estagiária de direito durante mais de cinco anos né então a gente tinha que imprimir aquele tanto de coisas às vezes levar para os lugares e para correios inclusive eu tenho que ir no correio também né no correio e no cartório então assim hoje eu tô muito estagiária da época da faculdade mas é isso é sobre ea minha impressora está funcionando finalmente então vamos continuar ainda tem mais coisa ainda tô nem na metade das coisas que eu tenho para imprimir ainda bem que eu comprei essa impressora imagina levando isso no pendrive lá aquela confusão de papel oi vlog já é outro dia hoje a casa está super organizada porque eu vou receber alguns amigos inclusive vocês conhecem super esses amigos a pátio luquinhas também aqui em casa e vai ter cachorro quente deixa eu mostrar pra vocês o que eu olha só cachorro quente aí tem esse aqui que é de salsicha e esse aqui que é de cenoura eu amo esses dois tipos de cachorro quente assim amo muito de cenoura desde que você sabe desde que eu era vegetariana eu sempre comi o de cenoura eu sempre preferi ele em relação ao de salsicha então como os meus amigos provavelmente não vão gostar de cenoura eu fiz o de salsicha para eles também eu tô aqui esperando eles estão chegando nunca terminando de tomar banho estou pronta e arrumada para receber os meus amigos eu amo receber gente em casa eu acho que isso é um pouco do fato de ser mineira que em minas a gente gosta de gente dentro de casa então aqui não seria diferente aí a mesma daqui prontinha ó e aí a gente vai receber eles e tem uma noitinha de jogos conversas e comidinhas gostosas e olha o que chegou aqui em casa sim gente a cama baú que a gente comprou e agora a gente vai montar ela no quarto deixar bonitinha porque pelo menos uma coisa teve que dar certo mas eu já vou contar pra vocês o que deu errado o ar condicionado está aqui até hoje e provavelmente vai ficar pra sempre vejam bem compramos o ar condicionado porque quando a gente se mudou pra cá a moça falou assim olha tá tudo preparado aqui só para instalar o ar condicionado se você quiser ter um ar é só comprar a gente ficou um tempão quase um ano pesquisando esse ar condicionado desde o ano passado a gente estava sempre pesquisando 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 e assim ah mas será que dá será que não dá e tinha dia que fazer muito calor e a gente ficava nossa precisamos comprar o ar aí a gente viu o preço e falava melhor não comprar não mas aí agora no fim do ano a gente resolveu comprar e aí demorou um pouco a instalação acontecer o moço veio para instalar chegou aqui em casa não dá para instalar o ar sim gente não dá simplesmente porque na verdade tem toda uma preparação que eles não fizeram lá eles deixaram só um cano que é o cano que a água vai embora todo o resto que é de onde realmente passa os fios que liga o ar condicionado não tinha para conseguir fazer a única forma que o moço falou que dá é quebrar só quem tem que quebrar a parede do quarto a parede dos dois banheiros para chegar aqui nesse outro quarto e finalmente conseguir descer a gente tem alguns poréns né não mores porque como que vai quebrar o apartamento todo a gente trabalha a gente faz um monte de coisa enfim mandei mensagem para a moça que é a dona do apartamento ela falou que estava surpresa também que ela diz ela que era para só instalar né que ela tinha feito tudo certinho com a construtora mas nada aconteceu ela vai ter que mandar alguém vir fazer esse serviço aqui em casa né e aí enfim vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos eu só sei que eu não posso mais ficar com o ar condicionado parado dentro da minha casa olhando para ir todos os dias uma caixa então pelo menos uma coisa até então deu certo que é a cama a gente vai pegar a cama agora e vai colocar lá dentro e conseguir finalmente arrumar o escritório porque ele está muito bagunçado vou até mostrar para vocês por causa das coisas que precisa guardar ali dentro que não está lá dentro ainda vejam bem a bagunça a gente resolveu trazer os tripés todos para cá e tiramos o colchão nisso os colchões estão aqui de baixo eles estavam lá fora mas está chovendo muito esses dias não dá para ficar e aí os sapatos também estão bagunçados então tudo isso a gente vai conseguir guardar olha quem chegou aqui tá felizão já está na hora para tudo eu vou fazer hoje vou arrumar essa cama finalmente ó tá aqui tá certinha tá abrindo tá fechando tivemos várias dificuldades para montar essa cama no meio do caminho mas deu certo aí agora a gente já vai colocar as coisas aqui dentro depois colocar o colchão e é isso conseguimos arrumar a cama vou mostrar para vocês a gente colocou algumas coisas dentro ainda não tá tudo 100% porque depois eu vou rever tudo que está dentro da cama porque tem umas coisas que eu acho que já não faz mais tanto sentido aí a gente vai doar vai colocar em outro lugar enfim e aí agora vou mostrar para vocês porque como a cama chegou e a gente começou a organizar a gente percebeu que a gente precisa dar um up no escritório então como hoje é segunda-feira eu tinha outras coisas para fazer só que a gente resolveu que vai organizar as coisas e deixar tudo bonitinho que aí vai a partir de hoje que é segunda a gente vai deixar tudo 100% lá no escritório de verdade porque agora tá tudo pronto ó a cama tá aqui as coisas já estão dentro dela aquilo ali é lixinho dela que a gente vai jogar fora vou mostrar porque a gente bagunçou tudo aqui dentro já aí aqui são as coisas da cama que vai jogar fora isso aqui são a nossa caixa de ferramentas que depois a gente vai guardar lá fora também tem um monte de coisa da cama que veio que vai vai pro lixo daqui a pouco e aqui a gente vai arrumar a cama de novo para deixar ela 100% e aí aqui dentro o que a gente pensou como sobrou grandes espaços vazios a gente vai renomear aqui as coisinhas do escritório vai organizar de novo algumas caixas e vai ver o que mais importa vai ficar nessa parte aqui que é mais aos nossos olhos e o que não importa vai para as caixas lá de cima que é o que usa quase nunca e aí aqui vai ser a estação de carregar e aí a gente vai organizar tudo isso aqui ó para deixar 100% o Luca já até tirou algumas coisas o foda dessa coisa de organização é que você tá sempre organizando né você compra alguma coisa organiza tudo de novo aí depois você vê que aquela organização não fez sentido organiza tudo de novo é uma experimentação até você acertar e deixar 100% na outra casa quando a gente ficou 100% a gente se mudou então aqui a gente agora tá redescobrindo absolutamente tudo para ver como que as coisas se encaixam melhor na nossa rotina sabe no nosso dia a dia e aproveitando que é início de ano então é bom a gente ir vendo assim o que faz sentido o que não faz tira um negócio tira outro e agora vamos arrumar né vamos mudar os planos de hoje vamos arrumar as coisas e deixar tudo 100% Oi vlog dia seguinte gente ontem eu fiquei tão empolgada vocês sabem como eu sou empolgada com organização organização eu fiquei tão empolgada com organização que eu e o Luca a gente ficou revirando essa casa de perna para o ar a gente saiu de casa foi na Daiso que tem uma aqui perto de casa para comprar organizadores e deixamos tudo 150% eu juro para vocês nesses anos todos eu nunca fiz uma organização tão perfeita como a que ficou agora e eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes vocês vão amar de verdade porque eu sei que a maioria de vocês aqui nesse canal ama organização então vocês vão pirar nas coisas que a gente fez e começando por aqui né vocês lembram já mostrei várias vezes aqui nessa parte de baixo tava aqueles colchões agora já não tá mais tá vendo a gente colocou aqui o a parte de tripés e também tem umas luzes isso aqui foi uma caixa que eu recebi de recebidos que eu tava usando para guardar umas coisinhas dentro mas aí ontem quando eu vi essa caixa eu falei cara cabe muito aí os tripés estão todos organizados aqui dentro da caixa a gente quer alguma coisa puxa aqui coloca aqui consegue já pegar todos os tripés que a gente vai usar isso aqui são rodinhas de um outro tripé que tá ali no cantinho olha como ficou perfeito aqui em cima vai as câmeras aqui embaixo são lentes acessórios de lente nesse cantinho tem os nossos tripés ali no fundo coisa de áudio e aqui é um lugar de coisas de bateria então a gente geralmente precisa mas aí a gente agora tem essa caixinha porque a gente tira aqui traz para cá e carrega aqui sim gente temos uma estação de bateria e ela ficou perfeita vou mostrar ela ficou perfeita porque olha só agora eu arrumei tudo aqui né tá o fundinho que dá para fazer umas umas videochamadas e tal fica legal não fica tão esquisito quanto tava antes porque isso aqui tava tudo jogado de qualquer jeito agora não agora a gente pega precisou pegar colocar para carregar tá aqui desse jeito não quer mais é carregar ou quer disfarçar o lugar tem um quadro a gente tampa e o quadro fica aqui indo maravilhoso deixando o espaço muito mais aconchegante muito melhor do que tava antes né porque antes tava tudo bagunçado ai eu amei muito continuando no armário a gente comprou essas coisinhas aqui ó que são daqueles que eles saem tá vendo e aproveita porque aqui é bem grande então a gente tinha essa falta de aproveitamento da parte de cima agora a gente consegue aproveitar melhor o espaço fica aqui embaixo algumas coisas tudo a gente puxa tranquilamente usa e aqui em cima ainda dá para guardar umas coisas aqui são coisas paninho de limpar aqui tem documento chaves enfim coisas que a gente usa mas não usa tanto então quando precisa vem aqui pega e aqui tem uma extensão aqui em cima tem impressora nova sempre tive o sonho de ter uma impressora agora eu tenho aqui são acessórios da própria impressora que tava tipo em cima dela e quando a gente ia puxar elas eles quase caíam agora já não cai mais aqui tem um ipad que a gente usa mais quando a gente vai gravar vídeos a gente leva ele lá pra sala e consegue fazer algumas coisas aqui tem o a nossa tela que é mais para quando vai gravar vídeo também então tá uma parte bem quando vai gravar vídeos aqui eu vou ainda tirar tá vendo essas coisas todas eu vou tirar porque eu vou renomear tudo de novo e aqui tem acessórios que eu ainda vou etiquetar lá em cima nessa parte documento e isso aqui ó tá aqui porque antes os documentos estavam caindo agora isso aqui ajudou isso aqui era uma das gavetas desse armário que esse armário armário não né essa caixa que é uma caixa de papelão que veio junto com recebidos aí eu aproveitei e coloquei aqui para organizar e aqui também para organizar então outra coisa que a gente fez e que mudou muito gente ficou tipo perfeito vou mostrar para vocês tá aqui debaixo da mesa que é a gente furou a parede para colocar uns filtros de linha e ficar escondido porque antes tava aquele tanto de fio horrível que a gente ia fazer qualquer coisa via fios agora não mais meus amores então deixa eu mostrar para vocês vejam bem é meio feio né claro mas isso aqui foi tipo 100% ficou 100% melhor aqui em cima tem um filtro de linha a gente enrolou todos os cabos tá vendo nessa coisinha isso aqui a gente já tinha chegando recebidos esse aqui a gente tinha comprado para outra casa o primeiro vlog aqui do canal foi quando a gente instalou isso aqui numa parede do nosso outro apartamento e esse aqui foi o segundo que a gente comprou porque hoje como tem dois computadores e tem mais fios a gente deixa dois filtros de linha para não pesar e sobrecarregar só um então tem esse aqui embaixo vai ter outro hoje em dia está uma extensão inclusive ela tá com um monte de coisa aqui porque o outro filtro de linha estava aqui foi para lá mas já vai chegar vai chegar hoje ainda o filtro de linha novo que a gente comprou aí isso aqui embaixo ajuda porque não fica aquele tanto de coisa espalhado aqui embaixo então não dá para ficar vendo um tanto de fio e também ajuda quando a gente tiver aqui de cima ó quando a gente está aqui de cima a gente não consegue enxergar direito os fios que ficam ali de baixo tá vendo porque fica fora do nosso da nossa visão né então só se você abaixar você consegue ver eu amei já ficou mil por cento melhor do que estava antes e no futuro a gente a gente tá pensando o que vai fazer aqui deixe suas sugestões talvez uns quadros uma prateleira não sei mas a gente tá pensando deixar aqui mais decoradinho mais bonitinho mais criativo também escritório tem mais criatividade se você tá gostando desse vídeo até agora já deixa o seu like porque agora eu vou mostrar para vocês outra coisa que a gente arrumou e que ficou gente ficou 10 de 10 ficou muito melhor do que estava antes e eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para vocês arrumarem os armários de vocês aí e se vocês arrumarem os armários de vocês inspirados na nossa organização me marca tira uma foto no instagram do antes e depois e me marca porque eu amo ver organização das pessoas eu amo tipo assim meu conteúdo favorito meu top 3 conteúdos da internet então começando de cima conseguimos esvaziar horrores aqui tem uma cobertinha aqui tem uma fronha e uns lençóis um jogo de lençol azul lá no fundo tem um jogo de lençol branco e aqui na frente tem só fronhas de travesseiros e também de almofadas aqui tem toalha de rosto lá no fundo são toalhas de corpo a gente não tem muita coisa tem algumas coisas que estão guardadas aqui embaixo e tal mas é mais para visita mas o que a gente usa são esses descendo fizemos a mesma coisa aqui tem uns cheirinhos de roupa de cama e de quarto eu coloquei eles aqui eles não vazam então podem ficar despreocupados tá de boa ali aqui tem no fundo aqui embaixo tem coisas que a gente não usa tanto mas que às vezes precisa na de cima também tem outras coisinhas tipo de costurar tirar pelo de roupa tirar pelo de roupa isso aqui é para colar no peito quase nunca faço isso e aqui também é outro de pelo de roupa tá vendo então são mais essas coisinhas que ficam ali no fundo que quase nunca a gente usa mas quando precisa tem que estar no guarda roupa com mais facilidade de acesso aqui tem meus grampos e eu não sei vocês mas eu sou o tipo de pessoa que uso sempre grampo e eu tô sempre deixando eles espalhados pela casa agora não mais porque como ficou fácil de arrumar tá mais fácil assim né conseguir fazer as minhas coisas e colocar aqui o meu grampo sem ter que ficar deixando pela casa espalhado agora eu tenho um lugar para guardar tudo para cá a gente tem coisas que a gente usa no dia a dia bastante eu tenho usado bastante vaselina minha gente eu amo vaselina líquida tipo isso aqui hidrata muito meu corpo e tanto no calor quanto no frio meu corpo fica seco então ela tá me ajudando muito aí tem desodorantes aqui são os perfumes tanto meu quanto do Luca aqui tem outra vaselina só que essa que a gente usa mais quando faz tatuagem aqui tem os meus brincos aqui tem os meus anéis também tem coisas do Luca lá no fundo também são brincos maiores brincos maiores e aqui tem todos os colares nessa parte tem os nossos óculos escuros inclusive esse aqui eu preciso arrumar ele e aqui tem umas makes que depois eu vou levar elas lá para o banheiro mas no futuro isso aqui também vai ser tipo tá repartido assim porque se precisar colocar alguma coisa coloca em cima coloca embaixo nos organizadores e fica mais de boa de pegar bom foram basicamente todas essas transformações que a gente fez aqui dentro de casa o ar condicionado ainda não deu para arrumar tá ali a proprietária ainda tá vendo como vai ser então isso aí vai ser cenas para os próximos capítulos agora eu vou instalar essa fita LED aqui acabou de chegar a gente quer instalar lá no escritório pra já deixar aí uma vibe mais confortável sabe a gente tá querendo um escritório mais criativo com cores e aí a gente vai colocar umas fitas a gente pensou de colocar talvez um LED na parede não sei ou talvez uns quadros também não sei tem uns quadros nossos que a gente comprou pelos países que a gente rodou no ano passado que ainda não foram enquadrados talvez eles possam ser uma boa alternativa talvez deixa nos comentários o que vocês acham se vai ficar mais confortável e mais a nossa cara os quadros ou LEDs enfim fita LED umas coisas mais diferentes eu ainda não tenho certeza porque eu sou indecisa e aí tem aquele dia que eu acordo inspirada pega e faço sabe tipo foi ontem a gente depois de tantas organizações frustradas que a gente ficava assim meu Deus organizei semana passada já tá tudo bagunçado de novo agora vai porque realmente os organizadores facilitam muito a vida e é claro né gente tipo organização é isso você faz você volta se faz de novo enfim você tá sempre relocando porque você também tem necessidades diferentes ao longo dos dias dos anos e nessas viradas de ano assim é sempre bom a gente repensar algumas coisas inclusive como que tá a nossa casa se tá fazendo sentido onde a gente tá deixando as coisas porque às vezes deixou de fazer e aí a hora de você poder investir em organizar enfim ontem a gente fez isso agora eu vou instalar o LED e mostrar para vocês como ficou o resultado LED na mão agora a gente vai instalar ele aqui atrás dessa mesa para ser aquele efeito meio tecnológico sabe ela é Alexa ligar a luz do escritório ela vai ligar a gente vai se sentir feliz assistir realizado contemplado a gente vai falar nossa como a gente é tecnológico entendeu por causa de um LED é sobre isso mesmo que a gente vai fazer e agora a gente vai instalar e vamos ver como vai ficar espero que fique legal ó gente esse aqui é o LED ele já vem com a fitinha e a gente comprou um que ele é 10 metros aí ele vem 2 bom depois de tanto ficar com o pescoço dobrado assim é a hora da gente ver se vai dar certo vamos ligar a fita mas a gente colou tudo e ela vem com defeito nossa imagina não eu já tô com muito problema na vida para isso então vamos lá vou mostrar para vocês vamos ver se vai dar certo e você a gente vai ver se vai dar certo olha o que vai dar certo colar ele aí também cola com QR Code de faces aham conseguiu aaaaaaaaaaaaa tá acontecendo gente olha só como ficou ficou super bonitinho a gente ainda vai terminar de arrumar aqui em cima para deixar legal mas no mais aqui eu achei que ficou tudo Olha, ficou bem legal Aí a gente passou duas vezes As duas partes Os 10 metros E aí ficou bem legal Tá bem iluminado